Fala galerinha do canal Júlio Costa, pé na estrada. Tudo beleza, tudo tranquilo, tudo suave com vocês, né gata? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Bom, eu já fiz um vídeo anteriormente aí, mas eu queria fazer um vídeo para esclarecer algumas questões que talvez o pessoal ainda está em dúvida, né? E eu acredito que é a dúvida de muitos. A respeito aí dessa questão da compra, né, que está muito falando sobre a Expresso Marley, né, o Expresso Marley de Goiânia. Galera, como eu disse no último vídeo, mostrei um documento aqui que foi enviado à NTT, e eu vou ler de novo esse documento. É que muita gente está falando, ah, comprou, falei, galera, calma, tá? Eu preciso explicar algumas questões aí, e muita gente ainda não entendeu os trâmites que estão acontecendo. Não é porque o carro, a empresa, a liderança, passou um carro ou alguns carros aí para rodar pela Marley, que é realmente uma compra oficializada. Então, eu quero comentar este quesito aí, que está dando muita repercussão. O pessoal olha muito aí para foto de ônibus e às vezes não entende os trâmites. É por isso que eu gosto de papel, porque papel, dá para nós tirarmos aí uma dinâmica, uma dimensão, o que está acontecendo de fato, tá? Então, é importante a gente lembrar isso aí. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo, ok? Então, lembrando que nós temos o Clube Seja Membros. Vou ativar novamente o Pix daqui a alguns dias aí, vou estar deixando aí para quem quiser colaborar também com o canal. É, página lá no Facebook, me sigam e meu canal de cortes secundário. Bom, eu recebi a informação já está com um bom tempo, que algumas empresas estavam em negociação. Alguns chegaram a coagitar que seria a Novo Horizonte, que estaria comprando a Marley. Outros falaram que seria o Grupo Comporte, né? Bom, mas a verdade, a informação aí veio à tona, né? Eu trouxe aqui em primeira mão para vocês um documento enviado à NTT como Quadro de Sociedade, tá? E existem vários meios e vários termos para a gente definir isso. Geralmente, o quadro societário é quando uma empresa, ela entra com investimentos na empresa e, como a gente chama aqui, vai comendo pelas beiradas. Ou seja, compra a ação de alguém da empresa e ela passa a ser sócio. Porém, como a gente leu aqui na questão, a empresa, ela virou sociedade majoritária. Ah, Gilão, o que que é isso? Quer dizer que quem comprou a maior parte das ações é quem dá o comando. É o que manda. Eu vou dar um exemplo. Muita gente fala aí, né? Inclusive, está até o livro aqui, ó. Eu tenho esse livro da Marco Polo. Muita gente fala assim, ah, Marco Polo comprou a Nelbus para acabar com o New Roach. Isso aí não existe, tá? Não existe esse negócio. Isso aí é teoria de busolo. Isso não existe. Porque, para quem não sabe, a Tanco, A Tanco, ela foi uma carroceria, né? Com os dedês, o primeiro dedê rodoviário que surgiu, né? Vocês sabem da história. Então, a Samarino, a Tanco devia ativos. E a Samarino tinha acionistas por parte da Marco Polo que comprou ela, a massa falida. Pegou como dívida e tal. E aí, quando a Samarino assumiu, a Marco Polo, ela comprou uma parte. Comprou 25%, depois comprou mais 55%. A partir do momento que a Marco Polo comprou 55% das ações, Ela virou sociedade majoritária. E quando a Marco Polo resolveu aí comprar a maior parte, Ela já fazia parte da Nelbus. Ou seja, a Marco Polo, ela criou o Nelbus. Ela não comprou a Nelbus com a intenção de acabar com a Nelbus. Ela foi parte do projeto do New Roach. Então, essa é a questão que o nego anda falando. Eu tenho um livro aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse livro aqui eu ganhei de presente de um amigo, né? Nosso amigo Antônio. Tá aqui, nesse livro conta isso. Tá? Então, por que que eu gosto de papel? Por causa dessas questões aqui, ó. Nesse livro conta a história da Marco Polo e sobre isso da Nelbus. É uma coisa ciferal, né? Que ela já não existe mais, né? Recentemente a Marco Polo resolveu destituir de vez, né? Bom, mas até o presente momento, não existe nenhuma compra, assim, oficializada. O que existe é, possivelmente, uma compra de uma pequena parte. Empresas trabalham assim. Vou dar um exemplo. O grupo Compote. A família Ode, né? Detém uma parte e os Constantino detém outra parte. Ou seja, os dois são sócios e controlam a empresa. Como o Constantino tem a maior parte das ações da Expresso Itamaraty, eles que dão a ordem e mandam. É a mesma coisa no caso da Expresso Marli. E, bom, tem alguns vídeos, tem algumas fotos que já estão surgindo dos casos de herança que foi incorporado na Marli. Então, isso é normal. Agora, quando a empresa compra, como o caso aí do Grupo Guanabara comprou a Expresso Transporte, comprou a Via Goiás, né? Nós vemos aí que já existe pedidos pra incorporar a empresa na Real Expresso. Entendeu? Tá por aí. Vamos ler aqui pra gente entender. Vocês estão vendo algumas imagens aí dos carros, né? Já incorporado na frota que era a liderança. Então, vamos dar uma lida aqui na questão. Bom, então vamos ler aqui pra gente entender o que está acontecendo aí. Porque muita gente está falando que a liderança comprou a empresa e tal, né? Então, vamos ler aqui pra gente entender. Ó, assim, tá assim. Isso aqui foi enviado a NTT, tá? Pedido de anuência prévia para a sessão do controle... Ó, presta atenção nessa palavrinha. Isso aqui é fundamental pra gente entender esse contexto. Pedido de anuência prévia para a sessão de controle societário, tá? Expresso Marley, pessoa jurídica e direito privado inscrita no número de cadastro nacional de pessoas jurídicas mediante anumeração 01-026-921-1296, né? Que é o CNPJ, contrário do número de 50, com sede na Avenida Francisco Araújo, número 800, setor Urias Magalhães, Goiânia, Goiás. Deixado e apresentado por Nelton Gensen Barbosa, brasileiro, casado empresário inscrito ao Ministério da Fazenda de Anumeração, tal, né? E Gerson Fernandes Neto. Esse Gerson é um dos responsáveis aí da liderança, tá? Brasileiro, solteiro, tortador, tal, tal, inscrito junto ao Ministério da Fazenda de Anumeração 020-712-2661, com atenção à disposição de 62 da resolução da NTT nº 4700-2015, vem conjuntamente requerer anuência prévia dessa agência reguladora para sessão de controle societário, tá? As partes interessadas, devidamente, quais são assim identificadas? Expresso Marley, CNPJ, tal, e Gerson Fernandes Neto. Conforme a inteligência do artista da resolução da NTT nº 4770-2015, é necessária anuência prévia dessa agência reguladora para sessão de controle societário de empresas autorizatárias do Sistema Regular Interestadual e Internacional de Passageiros, o TRIP. Assim dado, as negociações preliminares, as partes requerem anuência prévia para a sessão integral de controle, de controle societário da empresa Expresso Marley para Gerson Fernandes Neto para avanço e conclusão, tá? Então, galera, o que seria esse termo controle societário? Vamos entender? Então, a gente vai usar o pai dos pobres aí. Para quem não sabe, o pai dos pobres é o Google, tá? Então, vamos dar uma aiada aqui, porque eu acho importante a gente mostrar e entender o que que é isso, tá? Porque, ah, comprou, não, não houve compra. Existe um investimento por parte da liderança e que pode ser o que houve aí foi uma compra de uma parte. Aí, futuramente, se eles quiserem ir comprando as outras ações da empresa, as partes, né, a gente chama assim, aí tudo bem, né, acontece muito, né? Ou os dois vão trabalhar na sociedade, mas a empresa Expresso Marley não foi vendida 100%, tá? Igual muita gente tá dizendo. Por isso que eu gosto de ler documento, papel, pra gente entender todo esse contexto aí. Olha só, né? É bem interessante essas questões aqui. Então, vamos lá. Eu tô num pai dos burros, ó, controle acionário e societário. Já tava falando, societário vem de sociedade, certo? O que é controle acionário e societário? Com isso, impacta a empresa, vamos entender. Os termos controle acionário e controle societário se referem ao poder do sócio controlador sobre as ações de um controle na sociedade empresarial. Isso significa que esse indivíduo ou organização detém o poder de tomar decisões, já que eles são aí majoritários, né? E guiar a companhia respeita a sua transferência e subscrições de cotas, assim como exercer influência sobre a rotina societária. São sócios. Esse controle pode ser obtido por meio de acordos, consórcios ou alianças estratégicas entre os acionistas ou investidores. Outros estatutos sociais podem conceder cotas especiais ou beneficiais com direito a voto para um acionista se tornar controlador ou influenciador. O controle acionário está sujeito às regulamentações pautadas nos direitos e deveres dos acionistas controladores. Entre eles, deveres fiducianários, transparência e proteção dos interesses dos acionistas minoritários, ou seja, os que são pequenos, né? Diante das informações, é fundamental que profissionais que lidam com a gestão societária conheçam a fundo tudo o que envolve os aspectos de controle societário e acionário. Nesse conteúdo, detalhamos as principais informações para te atualizar sobre o assunto. Acompanhe a leitura. Vamos acompanhar, né? Eu gosto de ler bastante para a gente entender. Há diferenças entre controle societário e direito e indireto. Há duas formas de exercer o controle societário, direto ou indireto. A diferença entre elas se dá pela estrutura em que o acionista, controlador, adquire esse poder sobre a sociedade. Ok? Confira abaixo do descrito de cada um dos tipos. Controle societário e direto e controle societário e indireto. Controle societário e direto ocorre quando uma pessoa física, um grupo de pessoas ou uma sociedade detém a maioria das ações. Acabei de falar. Ações, partes, né? Com direito a voto. Através da aposta acionária majoritária, que é o que aconteceu com a liderança, passam a ter controle absoluto sobre a empresa. É no caso da liderança. Controle societário e indireto acontece quando a posse por um acionista ou grupo de acionistas dá maior parcela de ações com direito a voto, adquiridos por meio de controle de outra companhia. Dessa forma, o controle é transmitido em cascata através das participações acionárias em diferentes níveis da estrutura societária. O controle societário e indireto é comum em casos de holdings, criadas com o propósito de deter o controle de outras organizações. Essa estrutura permite ao controlador ter influência sobre diversas instituições, se a necessidade de imposter diretamente as ações de cada uma delas. Quando o controle acionário se torna possível, para se tornar um sócio controlador, é necessário cumprir alguns requisitos legais e financeiros, embora esses requisitos possam variar de acordo com a legislação e tipo de empresa. Abaixo destacamos algumas condições comuns. Capital financeiro. Na maioria dos casos, é necessário investir uma quantia significativa para se tornar um sócio controlador. O valor varia conforme o tamanho e a natureza da empresa e das ações envolvidas. Participação acionária. Ser um sócio controlador significa deter mais de 50% das ações com direito a voto. Geralmente, esse cargo é definido estatualmente. Acordo entre os acionistas. Nesses acordos, são definidos direitos e deveres de novo acionista, controlador e demais acionistas, por exemplo, como serão tomadas as decisões societárias da empresa. Experiência. É desejável ter conhecimento sobre a área de negócio e também sobre o segmento da empresa, contribuindo para as decisões estratégicas e sucesso da sociedade. Boa reputação, verificar antecedentes e idoneidade não é obrigatório, porém pode assegurar a empresa na escolha de um sócio controlador. Ter uma boa reputação é importante para assumir qualquer cargo de liderança em uma empresa. Vale consultar um advogado especializado em direito empresarial corporativo para conformidades em relação ao poder societário disposto ao acionista controlador. Dirigir as atividades societárias da empresa não priva os demais sócios do direito de obter informações a respeito das ações e participações, tanto que os mesmos têm suas obrigações acordadas na definição do controle societário. Bom, acho que aqui já dá para vocês entenderem um pouquinho, né? O que foi que aconteceu de fato com essa questão aí da liderança e da Expresso Marley. Ou seja, o que pode ter acontecido é que comprou uma parte, mas não a empresa inteira, tá? Tem muita gente que trabalha desse jeito. Então, galera, vamos ler um pouquinho, vamos se informar melhor para não ficar criando uma certa teoria na internet, porque isso aí não existe, tá? Bom, galera, espero que eu tenha entendido. O que existe aí é uma participação societária e um controle majoritário por parte da liderança. É igual o caso da Expresso Itamaraty. A Constantino controla a maior parte, né? E a Família Oddi, que é os fundadores da Expresso Amarty, detém uma outra parte um pouco menor. Mas quem apita a empresa é os Constantino, tá? Igual o caso que eu citei aí da Marco Polo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido aí. Então, galera, não existe venda. Existe, sim, uma compra de sociedade. Uma sociedade foi firmada. Tem muitas empresas que fazem isso, igual a Perdigão, Sadia, né? Formar uma parceria, porém a marca não deixou de existir. É o que pode acontecer. Muita gente entra desse jeito, comprando ações até comprar 100% da empresa. Mas até o presente momento, o que existe na Marli é uma sociedade com a liderança, tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, entendido um pouquinho aí essa questão. Forte abraço, tamo junto. E eu fui, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.